Explore o paraíso rural em Primavera do Leste e Mato Grosso. Se você sonha em viver em meio à beleza intocada da natureza, sua busca termina aqui. Apresentamos uma oportunidade única de adquirir uma majestosa propriedade rural na deslumbrante região de Primavera do Leste, onde a serenidade encontra prosperidade. Detalhes da propriedade Área total, espaçosos 1.700 hectares de pura exuberância rural localização privilegiada, estrategicamente situada próxima às charmosas cidades de Primavera do Leste e Pochorel, oferecendo o equilíbrio perfeito entre tranquilidade e conveniência, logística impecável, fácil acesso, com apenas 7 quilômetros de estrada de chão após o asfalto. Dupla aptidão Esta terra abençoada oferece o melhor dos dois mundos, com 500 hectares prontos para cultivo agrícola e o restante destinado à pecuária, proporcionando uma oportunidade incomparável de diversificação e rentabilidade. Área aberta e formada Com 870 hectares já preparados e formados, esta propriedade é um verdadeiro oásis agrícola. Desde vários piquetes até um pasto rotacionado com cercas elétricas, cada detalhe foi cuidadosamente planejado para otimizar a produção. Além disso, conta com um confinamento montado, coxos cobertos e um espaçoso curral de 1.200 metros para garantir o bem-estar do seu rebanho. Recursos hídricos abundantes Desfrute da segurança e da paz de espírito proporcionadas por uma represa e dois poços artesianos, além de uma caixa com capacidade para 350 mil litros, distribuindo água para os bebedouros do gado e para a área de alimentação. Infraestrutura aprimorada Esta propriedade vem completa com duas casas e um barracão, oferecendo conforto e praticidade para você e sua equipe. Documentação completa e regularizada Todas as documentações, desde a escritura até os registros como CAR, GEL, XIR e ITR, estão em dia, garantindo uma transição suave e sem complicações. Valor acessível Por apenas R$ 68 milhões, você pode tornar seu sonho rural uma realidade. Esta é uma oportunidade única de investir em um patrimônio que oferece não apenas retornos financeiros sólidos, mas também uma qualidade de vida inigualável. Não deixe essa oportunidade escapar. Entre em contato com a MT Imóveis Rurais hoje mesmo para obter mais informações e dar o primeiro passo em direção a uma vida de sucesso e felicidade no campo.